Fala galera, mais um vídeo aí de ensinamentos de saídas de jogo Lembrando que eu tô seguindo aqui novamente uma sequência de saída obrigatória Saída de cena, aqui no meu estado galera, a cena que sai Porém, varia de cada região aí, bucha de liso, bucha de ais, por aí vai, beleza? Porém, o fundamento é o mesmo, ok? Meu oponente direita saiu de cena, eu tenho duas cenas Sempre lembrando aqui galera, contando a gente vai contar o nosso jogo, antes de jogar qualquer pedra Então, contar as pedras que a gente tem, a gente tem dois lisos, um ais, dois duques, dois ternos, duas quadras, duas esquinas e duas cena Um jogo bom, particularmente bom, porém, é aquele macetinho que eu falei pra vocês O oponente direita sai o jogo, você é o último a bater, o oponente esquerda sai o jogo, você é o segundo a bater Porém, na saída de cena, sua obrigação é dar um passe nele E eu vou ensinar como agora O meu parceiro jogou uma cena qualquer, cena de duque E o meu oponente à esquerda jogou outra pedra qualquer, que é o duque de quina Aqui, a gente, como já ensinei em outros vídeos, tem quina de cena e bucha de quina Aqui, saiu com pedra obrigatória, ele pode ter a bucha seca ou não Porém, você tem a bucha de quina, a jogada certa galera, como já falei Esquece o negócio de rolar a bucha no começo do jogo, ainda mais se for a primeira pedra Porque você vai dar oportunidade, ainda mais se você for o último a bater Você vai dar oportunidade do seu oponente, tanto à direita quanto à esquerda, jogar Então, a jogada certa é esta daqui, ó Quina de cena, olha só Quina de cena E o que aconteceu aqui? Passou, viu? É uma simulação simples galera Que vocês tem que fazer Uma coisa que... É uma coisa pensada Porém, isso é uma estratégia galera Ele saiu de cena obrigatória Ele não deve ter outra, ou deve ter mais uma ou duas na mão E aqui, o meu parceiro jogou galera Agora, eu vou ensinar pra vocês aí, outro macete Vamos supor que o meu parceiro jogou uma cena com outra ponta lá E essa ponta, meu oponente jogou uma bucha Independente galera, presta atenção Independente se você tem aqui, duas, três, quatro pedras Na mão, da pedra que caiu ali Aqui eu só tenho um quadra de ais Mas vamos supor que eu tinha terno em ais E aqui, liso de ais Independente galera, se você tem a ponta lá Você agora vai quebrar aqui Por quê? Mais uma vez Sua obrigação era dar um passe aqui Se ele passou aqui, ou ele tá cheio de bucha Ou ele tá com um jogo bom aí, com três ou duas pedras Sua obrigação é fazer isso aqui Você vai quebrar a cena Mas você vai se perguntar, mas ele passou na cena Por que eu vou quebrar a cena? Galera, é uma estratégia de jogo Você é o último a bater Então, você tá segurando a cena aqui Se você for segurar a cena aqui galera E quebrar lá, com uma pedra aqui Você pode forçar ele jogar só lá Porém, quem te garante que a cena tá na mão do seu parceiro? Quem me garante que a cena não está aqui? Então, como eu falei Você já deu passe no seu oponente à direita E aí, quem vai ter que fazer as jogadas agora Pra bater o jogo? É o seu parceiro Porque você, como você deu passe nele Você é o terceiro a bater Então, se você quebrou aqui O seu parceiro não tiver a cena lá Ele vai pedir de entrar a cena Beleza? Esse foi um vídeo muito bom Acompanha aí os outros vídeos Galera, só seguir na descrição Que eu vou deixar vários vídeos filé Pra vocês ficarem fera no dominó Lembrando que o dominó é sorte e estratégia Juntando as duas coisas Você fica fera Beleza? Quem gostou, deixa seu like Compartilha pra geral E até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau Fui